Bom dia, meninas! Comecei aqui com o amarelo ouro, eu vou estar usando o amarelo cadmio, amarelo ouro, um pouquinho do cerame, do caramelo e um pouquinho do cenoura para estar fazendo essa rosa virada. Então aqui eu já fiz essa pétala, vamos nessa aqui. Aqui estou usando um pouquinho do caramelo para escurecer essa parte de baixo da pétala. Vou fazer um pouquinho rápido para ver se dá tempo para a gente conseguir o vídeo todinho, tá mesmo? Venho com o amarelo ouro. Aqui, menina, eu estou só colocando a tinta, tá? Então não tem necessidade de estar acertando. Agora vamos com um pouquinho do cerâmica, um pouquinho da cenoura, meninas, um pouquinho do cerâmica. Só para dar mais uma profundidade aqui. Passar um pouquinho do cerâmica aqui debaixo da folhinha. Agora venho com o cerâmica aqui nessa próxima. Ainda com o cerâmica. Agora venho com o amarelo ouro. Mais um pouquinho do amarelo ouro nesse pétala. Esse número aqui. Vamos com o amarelo ouro. Essa beiradinha aqui, amarelo ouro. Na próxima também amarelo ouro. Agora, meninas, vou lavar o pincel. Vou vir com o amarelo bebê. Essas aqui já estão finalizadas. Puxo para dentro da pétala. Próximo aqui. Nessa aqui vou preencher com o amarelo ouro. E vim com o amarelo bebê. Essa parte é viradinha. Agora vou pegar o pincel filete. O zerinho. Pronto, essa partinha está pronta. Vamos para as próximas. Aqui vou com cenoura. Nessa parte aqui também escurece um pouquinho. Espanha a tinta. Limpa o pincel. Vim com o amarelo ouro. Meninas, o amarelo tem que estar sempre retocando ele depois de pronto, tá? Mesmo que depois fique pronto. Mesmo que depois fique pronto, vocês têm que estar retocando, tá? Ele... Puxa... Ah, o tecido puxa muito ele. Então, você tem que estar retocando. E aqui eu venho com o amarelo bebê. Tiro o excesso da tinta. Limpa o pincel. Lava ele. Amarelo bebê. Agora vamos dar uma semplandinha a mais com o cerâmico. Profundidade. Então, agora vamos começar aqui novamente. Colocar um pouquinho do cerâmico. Já dou uma vez. Colvinho com cenoura. Amarelo bebê. Não, amarelo ouro. Meninas, esse vídeo vai estar disponível no canal Leia Lopes Artesanato de Pranta. E também no meu Instagram. No meu Instagram é leia terestruc. Porque eu não consegui fazer como Leia Lopes. Amarelo bebê. Amarelo bebê nessa parte. Para eliminar o viradinho. Vamos para o próximo. Então, meninas. Aqui vamos voltar a essa parte. Estamos quase finalizando dele. Esse risco. Essa parte aqui de baixo, nós vamos escurecer, tá? Porque ela virou a pontinha para cima. Então, nós vamos escurecer. Preencha bem preenchido. Porque o amarelo, ele é um pouco complicado. Ele costuma, depois que você estiver com ele pronto, ter que retocar mais vezes. Tá? Aí, acrescenta aqui um pouquinho do cenoura. Agora, vamos com o amarelo ouro. Vamos intercalando uma cor na outra. Quando estiver seco, tem que retocar luz e sombra. Tá? Vocês podem, quem tiver interesse no risco, pode estar me chamando no YouTube lá. Deixando nos comentários o pedido que eu vou estar fazendo o risco, tá? Doando o risco. Esse risco, eu não sei se eu tirei ele no ptereste, onde que foi, eu não lembro mais. Então, vamos clarear essa parte com o amarelo bebê. Você põe a tinta e puxa. Agora, vamos para essa parte de cima aqui. Vamos aqui, bem colocadinho. Preencher, bem preenchido. Agora, vamos fazer a parte de luz. Meninas, é virando assim, ó. Agora, eu venho com o filete e faço os detalhes aqui. Tá? Vamos, então, para essa parte verde. Com o verde oliva. Vamos preencher. Essa parte. Um na outra. Outra parte. Um pincel. Verde pistache. E na outra parte. Coloca aí. Espalha um pouquinho. Verde pistache. Certinho. Aí, como o outro, nós estamos clareando com o branco, então, nós temos que clarear aqui também, colocar a luz com o branco, tá? Então, ficou sombra. Então, ficou sombra e profundidade. Pronto, meninas. Pronto, meninas. Caso queira, agora, é só aumentar o risquinho com o zerinho. Fica muito bonito. E aí, meninas. E aí, meninas. A rosa virada amarela está pronta. Agora, é só pegar o amarelo bebê e vir fazer algum detalhinho que estiver faltando ainda. Aí, quando for, depois você retoca com... Depois de seca, faz um último retoque e ela está pronta. É dessa forma que eu faço minhas rosas viradas, tá, meninas? Eu não faço nada com muita dificuldade, não. É bem simples o meu trabalho. Se você se interessar, vai lá no YouTube, lá. Curte os vídeos, deixa seu like lá e se inscreva. Ativa o sininho para que o YouTube possa estar te notificando quando tiver vídeo novo. Aí, aqui, depois de seca, eu dou um retoque final. Pronto, e elas ficam todas prontas. Tá, meninas? Então, tá aí. É assim que eu faço. Aprendi assistindo o vídeo. Sou muito grata a Deus por ter me dado essa oportunidade de aprender. Tá fazendo esse trabalho. Que eu me dedico bastante. Um beijo no coração de todas vocês e tchau, até um próximo vídeo. Tchau.